Eu sou do Espírito Santo, jogo golfe há 20 anos lá no Espírito Santo e como eu gosto de aventura e com essa pandemia não pude mais viajar e resolvi descobrir que tem 117 campos de golfe no Brasil, pedi o apoio da Confederação Brasileira de Golfe, me apoiou o Osmar, agradeço aqui. O About Golf, na pessoa do Padua e do Gil e do Rogério também estão me apoiando. E aí comecei a jogar golfe, saí de Vitória no dia 2 de janeiro. Estamos aqui agora no Pará, no Amazon Country Golf. Esse é o 11º campo de golfe que a gente joga. Nós vamos fazer primeiro a região do Norte e Nordeste, Nordeste e Norte. Depois a gente desce de Manaus para a região Sudeste, Centro-Oeste. E depois vamos para Minas e depois fazemos a região Sudeste e Sul. O projeto está previsto fazer tudo em um ano. A gente está achando que dá para fazer em um ano. E a gente gosta de jogar golfe. Nós estamos difundindo golfe, ajudando a difundir esse esporte maravilhoso que é o golfe. Hoje estamos aqui sendo muito bem recebidos pela turma do golfe do Amazon Country Golf. Um campo muito bom, um campo desafiador. Um traçado muito bom. E o bom do golfe é que você é recebido sempre dessa maneira muito bem. E agradeço aqui a todo o golfista aqui do Pará. E 30 segundos. Tchau.